Se vai ligar pra mim, vai insistir, vou dizer nada, eu vou desligar E vai dizer que sim, que ainda pensei em meu amor e que te faltou Não vai olhar mais nos meus olhos, nem sentir meu cheiro Que a pele arrepia, a veta dos meus cabelos De todos os momentos o seu fez foi descuidar Sai fora que eu já tô em outro, segue tua vida Não tem mais meu amor, só tem minha partida E a partir de agora eu só quero me cuidar E vai, 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 vai embora na minha vida Vai, vai, dessa vez tô decidida Vai, vai, que não vai ter recaída Não, só não me diz que a culpa é minha e que eu te fiz E feliz, eu tô cortando é o mal pela raiz Então supera o nosso fim, se foi assim que tu quis Vai, 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 vai embora na minha vida Vai, vai, dessa vez tô decidida Vai, 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 que não vai ter recaída Não, só não me diz que a culpa é minha e que eu te fiz E feliz, eu tô cortando é o mal pela raiz Então supera o nosso fim, se foi assim que tu quis Vai, vai, vai Vai, 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 vai